Quem falou que Cabo Frio vive somente do turismo nas belas praias, no Morro da Guia, Canal do Itajuru e no Forte de São Mateus, está equivocado. Outro ponto belo que a cidade oferece é este aqui, o Dormitório das Garças. E é este lugar maravilhoso que nós vamos conhecer hoje. Vamos lá? Quem nos recebe no espaço é a bióloga Luisa Reit. Ela vai nos guiar e também falar sobre as espécies que habitam neste lugar. Logo de início, o caranguejo e os peixes são avistados. A prova é que o lugar recebe diversas espécies. Biologicamente, a área tem grande importância para a sociedade cabofriense e para a natureza. O Dormitório das Garças está inserido num ecossistema de manguezal. Aqui no Dormitório das Garças, a gente tem um manguezal hipersalino, porque ele se dá no encontro do oceano com a Lagoa de Araruama, que é um corpo hipersalino. Então, aqui a gente tem uma salinidade um pouco maior do que nos outros manguezais. E o manguezal, ele é importante porque ele é considerado um berçário de espécies. Então, os estágios iniciais de vida de diversas aves que a gente tem aqui na região, e principalmente dos peixes que a gente vai ter tanto na Lagoa de Araruama quanto no oceano, eles começam aqui o seu desenvolvimento. O Parque Natural Municipal Dormitório das Garças foi inaugurado em junho de 2007, no Dia Mundial do Meio Ambiente. Ele é reconhecido como o Centro de Difusão de Técnicas de Preservação e Consciência Ecológica. Seu mirante proporciona uma vista privilegiada para a chegada e partida das garças que habitam na região dos lagos. O lugar se destaca como um espaço de contemplação e aprendizado sobre a biodiversidade local. O Dormitório das Garças, ele é um parque natural municipal, que é uma das categorias de conservação, de unidades de conservação, que a gente chama, de proteção integral. Então, uma unidade de conservação de proteção integral é aquela onde a prioridade vai ser a conservação das espécies que estão ali. Então, a gente não vai poder ter nenhum tipo de exploração aqui dentro de espécimes vegetais, nem de caça, nem de pesca, porque a prioridade realmente é que essas espécies sejam conservadas integralmente. Também não podemos ter nenhum tipo de construção, de moradias. Então, as únicas atividades que a gente pode ter aqui são atividades de pesquisa e de visitação e educação ambiental. O local de vegetação também possui várias trilhas, onde é possível se refugiar nas sombras, ouvindo o barulho da fauna. O Edson mora na Gamboa, bairro distante do dormitório. Ele tem motivos para, diariamente, ver ao espaço, se encontrar com a natureza. Amo esse lugar. Sempre que passo, entro e dou uma volta, vejo essa beleza, essa energia, saio renovado. O dormitório das garças possui uma área com cerca de 215 mil metros quadrados. E conta com uma população de 1.400 garças brancas, colhereiros e mais 39 espécies. Este local, repleto de paisagismo, natureza e tranquilidade, é procurado principalmente por estudantes que buscam aumentar o conhecimento sobre as aves. É um local bem procurado. A gente tem pelo menos uma vez no mês, geralmente tem mais. Esse mês a gente já teve duas visitas aqui e o mês é recém-começou, né? Mas vem escolas de todo o estado. Então as escolas e qualquer outro grupo que tiver interesse pode entrar em contato com a gente para agendar uma visita guiada. Mas o parque também está aberto todos os dias para fazer visitação livre também. No local, encontramos a garça azul. Ela é uma ave que geralmente fica nos manguezais. Ao contrário da garça branca, que tem uma distribuição mais ampla pela zona costeira, sendo muito avistada nas praias também. A garça azul é mais reservada e o manguezal é o único local reconhecido no Brasil como área de reprodução dela. Ela se alimenta de ciris, caranguejos e pequenos peixes. A natureza é linda. Linda e completa, né? Você tem um contato com as árvores, com a água, com o branco das conchas. E é rico, se você olhar aqui, é rico em conchas, né? Fora, fora. É muito bom. Eu gostaria então de deixar o convite para toda a comunidade cabofriense, também do Rio de Janeiro, que quiser vir aqui conhecer o dormitório, que é esse espaço tão importante de conservação das espécies de animais e de plantas que a gente tem aqui na região, para que elas possam vir conhecer um pouco mais e aprender sobre a importância de preservar esse local. Viva a natureza! Viva a natureza!